Sobre essa questão aí envolvendo os bairros, as comunidades que estão sofrendo com essa situação, com esse clima, com a possibilidade de ter uma coisa muito mais séria, a Defesa Civil de Aracaju tem acompanhado atentamente a situação das áreas de risco da capital. Nós vamos agora acompanhar o Luiz Carlos Andrade ao vivo de lá e tem as informações. Luiz, o que é que a Defesa Civil tem feito para pelo menos trabalhar na questão da prevenção, que é o mais importante? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde a todos acompanhando o Balanço Geral. Estamos aqui na Defesa Civil justamente para a gente tratar sobre esse assunto, essa reportagem que foi abordada pelo Douglas Magalhães sobre a situação lá do Coqueral. Estamos aqui com o Major Silvio Prado, que é o coordenador da Defesa Civil da cidade de Aracaju. Major, o senhor assistiu atentamente a reportagem do Douglas, viu a situação dos moradores lá do Coqueral. O que é que a Defesa Civil está tomando de providência com relação à situação dos moradores daquela localidade? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Luiz Carlos. A Defesa Civil, em 2017, verificou todos os bairros de Aracaju que apresentavam o maior índice de ocorrências relacionadas à Defesa Civil, principalmente relacionadas às fortes chuvas que caíram em nosso município em 2017, que foi o ano de um inverno mais rigoroso dos últimos cinco anos. Com base nisso, fizemos um trabalho de prevenção. Então, nesse trabalho de prevenção, várias atitudes foram tomadas. Uma das atitudes foi criar um núcleo de defesa civil da comunidade dentro do bairro Porto Dantas, que é um bairro bastante... que oferece o risco de deslizamento de terra naquela área. Fizemos também um plano de contingência, ou seja, elaboramos um plano em que vários órgãos da Prefeitura têm ações de prevenção para ser tomadas antecipadamente as chuvas, para minimizar o impacto dessas chuvas em nossa capital, para nós trabalharmos menos na resposta e mais na prevenção. Então, alguns como a Insurbe, em Murbe, fez a limpeza de canais, limpeza de ruas, dos equipamentos de drenagem urbana, de bueiros, para evitar que nós tenhamos índices menores de alagamentos nas ruas, de transbordamento de rios e canais. Então, todo esse trabalho de prevenção foi feito no ano passado. E comparativo em relação à quadra chuvosa, que em Aracaju vai de março a junho, e de 2017, a comparativa de março a junho de 2018, verificamos um índice de 30% menor de ocorrências registradas através do nosso número 199, o que nos possibilita afirmar que o trabalho de prevenção foi feito da maneira correta. A obra está sendo realizada pela Imurbe, lá na localidade, E o que é que essa obra deve afetar as áreas de risco? Diminuiu o seu ritmo, né? O ritmo foi diminuído com relação às chuvas nos últimos dias. E o que é que a Defesa Civil pode fazer? Algum paliativo até outubro, até concluir essa obra? Observe, dentro do núcleo de Defesa Civil da comunidade, como nós temos pessoas de dentro da própria comunidade, que nos passam essas informações sobre áreas que estão de potencial de risco mais eminente, então a Defesa Civil verifica, verifica em loco essa situação e toma providência, faz uma avaliação de risco daquela área, daquelas casas que estão com maior risco, que podem ser afetadas, e retira, se for o caso, retira aquelas pessoas daquela área. A área do Coquera é uma área que está em constante modificação, então a gente faz um levantamento, fizemos um levantamento com um drone, inclusive, verificando as casas que estão em área de risco, no ano de 2017, mas já fizemos um sobrevoo esse ano, já verificamos que mais casas estão sendo construídas em áreas de encosto de morro, são áreas de ocupação desordenadas, em que não há consentimento do poder público para fazer esse tipo de ocupação, e que a Defesa Civil vai fazendo a atualização anual dessas pessoas que estão indo morar nessas áreas de risco. A gente agradece aqui o Major Silvio Prado, que é o coordenador da Defesa Civil, e agora a gente espera, Tiago, que essa situação dos moradores possa ser solucionada e que as pessoas possam respirar aliviados aí nessa área de risco. Infelizmente, esperamos que o trabalho seja realizado pela Defesa Civil e todos os órgãos competentes aqui de Aracaju. Segue você. Obrigado, Luiz Carlos, obrigado também ao trabalho da Defesa Civil e parabéns por todo esse trabalho, viu? Obrigado, Luiz Carlos.